Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o William De Luca e hoje eu vou apresentar o Clube de Vantagens aqui com a Florisse e com a Elenice para vocês. Vamos trazer muitas dicas legais, como sempre, como toda semana, além de sorteios para os bancários sindicalizados. Daqui a pouquinho eu volto com uma dica super legal de cinema, mas agora fiquem com uma dica bacana da Florisse de Turismo. Confere aí. Olá pessoal, tudo bem? Você quer dar uma fugidinha de São Paulo para um lugarzinho mais tranquilo? Então hoje tem uma dica bem bacana que é o Teofazenda Parque Araçoiaba. É um parque que tem piscina, tem brinquedos para criançada, vai ter em breve também um pesqueiro. Tem atividades bem bacanas para você se divertir. Você tem opção de um plano mensal de R$ 59,90 por família, de até 5 pessoas para serem utilizados 7 diárias por ano gratuitas, pagando apenas alimentação para o titular e seus dependentes, com exceção do mês de janeiro, natal, réveillon e carnaval. Ou então você pode pagar 20% em hospedagem alta temporada, 30% em baixa temporada, sobre a tabela balcão e ainda 30% no day use. Então é isso, não deixe de conhecer, é um lugar bem bacana, se você não quiser passar um final de semana, você pode ir lá para conhecer, utilizando um day use e voltar outras vezes. Até a próxima, pessoal! Olá pessoal, tudo bem? A minha dica de hoje é para você que curte teatro. A tragicomédia, caos, está de volta lá no Teatro West Plaza. O espetáculo faz uma abordagem sobre o uso da tecnologia no cotidiano, através de skets que apresentam uma análise sobre as alterações de comportamento, as mudanças das relações humanas e as individualidades diante da padronização. Será que estamos mesmo enlouquecidos e beirando o caos? Para você saber a resposta, assista a essa peça de teatro. Os bancários sindicalizados, como sempre, têm desconto e eles pagam apenas R$ 19,90 por entrada. Para ter mais informações, acesse esse site que aparece aqui. E para garantir o desconto, não se esqueça de levar a carteirinha de sindicalização e de mencionar o anúncio no Clube de Vantagens. Eu fico por aqui e eu volto na próxima semana. Tchau! Eu disse que as dicas de hoje eram bem legais. Eu vou falar agora sobre uma dica de cinema, é claro, cinema nacional. Eu vou falar sobre o filme Sócrates. O filme é estrelado pelo ator Christian Malheiros, que foi também o ator principal da série Sintonia do Netflix. Nesse filme ele vive Sócrates, um jovem que perde a mãe, uma pessoa que o criou durante os últimos anos. E aí ele se vê sozinho, em meio à miséria e ainda tendo que lidar com o preconceito por ser gay. E aí seus valores ideais são colocados na balança quando ele se vê com o risco de não conseguir se virar sozinho nesse mundo cão que a gente vive. Como vocês sabem, para assistir esse filme e outros na rede Cinemark, bancário e sindicalizado paga muito menos. O sócio paga só R$16 nos filmes 2D, menos para salas XD, 3D e The Box. E o bancário e sindicalizado paga só R$25 por ingresso para assistir filmes 3D, não vale para XD, Prime e nem The Box. Para comprar ingresso, você sabe, é super fácil. Basta vir na sede do Sindicato, Rua São Bento, 413, no centro de São Paulo, pertinho do metrô, Linha Azul ou você liga para uma das regionais, os telefones estão aqui na descrição do vídeo e você pede para o dirigente sindical levar o voucher para você aí no seu local de trabalho. O voucher na mão, você vai na sessão de cinema, troca pelo ingresso e assiste o filme, vale para qualquer dia da semana e também para qualquer horário. Essa foi minha dica de cinema desta semana e agora a gente vai para o famoso sorteio. Será que você vai ter sorte e vai ganhar aqui no Clube de Vantagens? Vamos ver! Como eu disse, pessoal, eu estou recebendo hoje um convidado especial aqui no Clube de Vantagens. Como a gente sempre recebe, eu estou com o Jeová Tavares, funcionário da Regional Centro do Sindicato. Tudo bem, Jeová? Tudo bem. Muito bem. Hoje a gente tem vários sorteios, como sempre, e a gente vai falar aqui quem ganhou cada um deles. Quem concorreu, Jeová? Bancário e sindicalizado que tem direito a concorrer ao Clube de Vantagens. Quem é sócio concorre? Quem é sócio. Então, lembrando, se você ainda não é sócio, aproveite para se associar aqui no Clube de Vantagens e faça como esses que ganharam. Por exemplo, quem ganhou um kit de cheque de teatro, Jeová? Camila Leite da Silva, Bradesco, sindicalizada desde 8 de 12 de 2018. Muito bem. Parabéns, Camila. Três pares de ingresso para o Cinemark com pipoca refrigerante. Quem levou? Cláudio Terramoto, Caixa Econômica Federal, sindicalizada desde 28 de 11 de 1991. Bastante tempo, Cláudio. Parabéns e parabéns por ser sócio há tanto tempo no sindicato. Carina L. da Silva Santos, Itaú Unibanco, sindicalizada desde 18 de 12 de 2018. Parabéns, Carina. E o terceiro? Adriana Ribeiro Bondorino, Caixa Econômica Federal, sindicalizada desde 20 de 6 de 2018. Muito bem. Parabéns aos três que levaram o kit de ingresso do Cinemark com pipoca refrigerante. Agora vamos para o par de ingresso da peça anti-soldo que é mal acompanhado no Teatro Santo Agostinho. Quem levou? Luiz Alberto Kovir, Caixa Econômica Federal, sindicalizada desde 28 de 4 de 2009. Bastante gente da Caixa, Banco Público, a importância dos bancos públicos, a gente fala sempre aqui no sindicato. Vamos ver quem ganhou agora um kit mochila Cinemark mais cheque teatro. Silvane Estela Oliveira Vilauba, Banco Santander Brasil, sindicalizada desde 30 do ciclo de 2012. Muito bem. Parabéns, Silvane. E o último presente, o último sorteio desta quarta-feira é um cartão presente na loja DICE no valor de 100 reais que foi para... Maria Rosângela Lins, Banco do Brasil, sindicalizada desde 23 de setembro de 1996. 96 há muito tempo. Parabéns pelo presente, parabéns pelo prêmio. Jeová, obrigado por ter feito o sorteio aqui comigo no Clube de Vantagens. Quero deixar um recado para esses bancários que foram sorteados. O bancário agora, até o dia 20 de setembro, vai receber a PLR. A categoria bancária é uma das primeiras a receber a PLR, desde 1995. Começou com 70%, agora já aumentou bastante. E que esse pessoal incentive aos seus colegas, dos locais de trabalho, que sindicalizem. E a categoria bancária, ela tem uma convenção coletiva nacional desde 1992. Quem ganhou salário aqui na cidade de São Paulo, lá em Cruzeiro do Sul do Acre, ganhou o mesmo salário. E a gente precisa do sindicalizado, porque com o fim do imposto sindical, que caiu na reforma trabalhista, o sindical vai depender cada vez mais de contribuições voluntárias da categoria. Então, é importante a sindicalização. É isso aí, Jeová. Se sindicalize, é importante para o sindicato. Você fortalece a luta e também concorre a prêmios. Tem o Clube de Vantagens, tem o sócio parceiro, tem um monte de coisa bacana que você concorre sendo sindicalizado. Vamos ficando por aqui com mais um Clube de Vantagens. Semana que vem tem mais. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.